Fala aí galera, estamos aqui no ciclo do Trag, nós estamos aqui no Patreon, segura aí, eu só queria mostrar a produção aqui, é isso, agora segura aí, segura aí, segura aí, captura aí, captura aí, captura aí, não, captura, não, tá tirando foto aqui, não, tá segura aí, não, tá todo mundo me olhando, Vamos ver, vamos ver o Ticket Vamos ver o Ticket Vamos ver o Ticket Quanto que eu dei? Vamos ver o Ticket Não sei Não sei Vamos ver Caraca Eu trepassei esse Fala aí, uma coisa Eu trepassei o Ticket E vamos de novo pro Sobão Vamos de novo Posso parar de filmar? Não, não Para não, né? Continua, né? É um Ticket complexo Vai demorar Vai demorar, sabe por quê? Aqui tem que vir até 400 e 20 Antes É um Ticket ... Ticket Vamos Assim V 05 É um Ticket Vamos lá A gente tá posicionando minha mãe. A gente vai sair hoje às 8 horas da noite. Eu tô gravando antes... Por que que não tá indo? Ah, eu tô passando errado. Pega ali, Pedro, por favor. Eu tô gravando... Deixa eu falar. Eu tô gravando antes de você... De tá no ar esse vídeo. Quando foi pra vocês, eu tô gravando antes. Eu não gravo que eu tô gravando agora. Entendeu? Não, né? Peraí. Não tá indo. Não tá indo. Segura aí o celular. Vai falar mais um pouco. Quer permitir droga? Falando assim? Pode. Não! Peguei 40. Já? Peguei só 40. Peguei só 40, gente. Eu tenho um computador de... Eu tenho computador de... Eu tenho computador de... Eu tenho computador de... Esse é o plug do... Todo mundo tá me olhando aqui, então eu tenho que desligar, galera. Tchau!